Pela primeira vez em mais de 60 anos, fragmentos de um livro bíblico foram descobertos. A história de Adão e Eva, profundamente enraizada em nossa cultura, é uma das narrativas mais antigas. Entre as várias histórias, talvez a mais intrigante seja a que fala sobre o Jardim do Éden, descrito em um antigo texto chamado Sefer Haemunah, ou O Livro da Imagem. Durante milênios, a história de Adão e Eva esteve gravada em nossas mentes. O fruto proibido, a tentação da serpente e a expulsão do paraíso. Mas, e se houver mais nessa história? E se um capítulo oculto, um livro perdido, estiver esperando para ser descoberto, revelando uma verdade ainda mais assustadora do que imaginávamos? O que revelam os novos fragmentos bíblicos sobre a verdadeira história de Adão e Eva? Será que um capítulo oculto da Bíblia está prestes a mudar tudo o que sabemos sobre o Jardim do Éden? Por anos, estudiosos buscaram esse texto. Agora, os rumores estão se tornando certezas, pois arqueólogos afirmam ter desenterrado essa versão. Mas o que há de tão assustador nessas páginas descobertas? Como pode um livro perdido há milênios conter segredos tão perturbadores sobre a criação da humanidade? O que foi encontrado está longe de ser uma história reconfortante. Vamos explorar essa descoberta que fará você questionar tudo. Cada página desenterrada traz mais perguntas do que respostas. No coração do deserto egípcio, entre os tesouros enterrados na tumba de Tutankamon, fez-se uma descoberta extraordinária. Os lendários livros de Adão e Eva, publicados pela primeira vez em 1926. Esses manuscritos antigos, que remontam aos primórdios do cristianismo no Egito, são considerados um dos livros mais antigos do mundo. Agora, este relicário de sabedoria e mistério está prestes a ser leiloado, atraindo olhares curiosos e ambiciosos. Você já se perguntou o que aconteceu com os personagens do Gênesis após serem expulsos do Jardim do Éden? Este livro se aprofunda em suas experiências, revelando um conjunto fascinante de crenças antigas. Conhecido como o Apocalipse de Moisés, em grego, ele também é chamado de Livros de Adão e Eva. Há debates sobre a data e a autenticidade desta obra, mas muitos estudiosos concordam que ela reflete tradições muito antigas. Paulo, um dos grandes escritores do Novo Testamento, provavelmente conhecia esse texto, pois faz referência a ele em 2 Coríntios, discutindo temas como a criação e a queda do homem em suas cartas. A história original é apresentada como uma revelação a Moisés, mas, curiosamente, a versão em latim começa com uma tradução para o inglês. Embora a data exata de sua criação seja um mistério, acredita-se que foi escrita no primeiro século depois de Cristo em uma língua semítica. A narrativa pode ter sido transmitida oralmente por muito tempo antes de ser registrada. As principais fontes textuais em latim que temos hoje datam dos séculos 9, 10 e 12, fornecendo uma visão intrigante sobre essas antigas tradições e sua evolução ao longo do tempo. Por que esse livro foi excluído da Sagrada Bíblia? O que ele tem a dizer sobre a verdadeira história de Adão e Eva após a expulsão do Jardim do Éden? Vamos explorar as páginas amareladas pelo tempo de um manuscrito antigo, mergulhar em uma narrativa transmitida oralmente por gerações e descobrir por que um autor egípcio anônimo decidiu registrar essa história em árabe, que só foi traduzida para o inglês no século XIX. A história deste trabalho não foi bem documentada, pois acreditava-se que era um pseudepígrafo. Embora algumas pessoas considerem este livro como pseudoepígrafo, ele foi excluído da compilação da Bíblia Sagrada devido a esse estigma. No entanto, oferece um contexto importante e uma compreensão mais profunda dos eventos históricos. Este livro é essencialmente uma história oral, que foi transmitida de geração em geração, até que alguém decidiu registrá-la por escrito, conectando a criação da primeira vida humana até o momento de registro. Portanto, prepare-se, pois a história apenas começa a se tornar interessante. O livro de Adão e Eva supostamente relata os eventos após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Ele também é conhecido como a contradição de Adão e Eva ou o conflito de Adão e Eva com Satanás. Eva respondeu à serpente. O Criador disse para não comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem tocá-lo, ou morreremos. A serpente então respondeu. Certamente vocês não morrerão. O Criador sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. Satanás tentou convencer Adão e Eva de que o Criador não queria que eles tivessem o fruto, insinuando que ele não era digno de confiança. Imagine então um manuscrito antigo, com páginas já amareladas pelo tempo, contando uma história que remonta aos primórdios da humanidade. Este é o livro de Adão e Eva, uma obra fascinante cuja origem está envolta em mistério. O autor, um egípcio não identificado, escreveu esta narrativa originalmente em árabe. Com o passar dos séculos, o livro viajou e foi traduzido para o etíope, embora não se saiba exatamente quando foi escrito. Muitos estudiosos acreditam que foi composto décadas antes do nascimento de Jesus. Curiosamente, foi apenas no século XIX que a obra foi traduzida para o inglês, trazendo à luz essa antiga história para um público moderno. Você já se perguntou que segredos sombrios envolvem a história de Adão e Eva após a expulsão do Éden? Que mistérios estão ocultos nas relações entre Caim e Abel? Que forças sinistras levaram os descendentes de Sete a perder o favor do Criador, tornando-se como anjos caídos e como esses eventos moldaram o destino da humanidade? Dividido em duas partes, o livro de Adão e Eva começa com a fuga de Adão e Eva do Éden. A narrativa apresenta as incessantes tentações de Satanás e suas tentativas de matar Adão e Eva. Em uma revelação surpreendente, descobre-se que Caim e Abel tinham irmãs gêmeas. A tragédia se desenrola quando Caim, apaixonado por sua irmã gêmea Lulua, se enfurece ao saber que seus pais desejam que ela se case com Awan, a gêmea de Abel, culminando no assassinato de Abel. A segunda parte do livro nos leva à Era dos Patriarcas, antes do Dilúvio. Os descendentes de Sete viviam no Monte Hermon, a Montanha Sagrada, até serem persuadidos por Rano e as filhas de Caim a descerem da montanha, perdendo assim o favor do Criador como anjos caídos. A narrativa continua com a morte de Caim, assassinado por Lameque, o cego, e nos guia através da vida dos patriarcas até o nascimento de Noé. Esse relato, embora antigo, ressoa com temas universais de amor, ciúme, traição e redenção, conectando-nos às raízes profundas da história humana. Ao explorar esses eventos primordiais, o livro revela a complexidade das relações humanas e o eterno conflito entre o bem e o mal. A queda dos descendentes de Sete e a violência que permeia suas histórias refletem a fragilidade da natureza humana e a constante busca por perdão e renovação. Assim, o livro de Adão e Eva não apenas narra os primórdios da humanidade, mas também oferece uma reflexão sobre nossas próprias lutas e aspirações, destacando a importância da moralidade e da fé ao longo do tempo. No primeiro livro, a serpente, após receber um castigo inicial, continua sua busca vingativa contra Adão e Eva, tentando matá-los. No entanto, o Criador intervém, impedindo a serpente e impondo um novo castigo, tornando-a muda e exilando-a na Índia. Satanás, por sua vez, também não desiste facilmente e faz várias tentativas de enganar e matar Adão e Eva, chegando até a lançar uma pedra gigantesca sobre eles. Mais uma vez, o Criador o salva, comparando esse evento com a futura ressurreição de Cristo e prevendo outros acontecimentos bíblicos, como o dilúvio de Noé. O livro destaca a profunda tristeza e impotência de Adão no mundo fora do Éden. Quando o Criador expulsou Adão do jardim, ele evitou colocá-lo na fronteira norte, temendo que Adão e Eva se lavassem nas águas, se purificassem de seus pecados e esquecessem o erro que haviam cometido. Da mesma forma, não permitiu que Adão habitasse na fronteira sul, pois o vento do norte poderia trazer o aroma dos frutos do Éden. O Criador temia que, ao sentir esse aroma, Adão encontrasse consolo em seu pecado e não buscasse a purificação. Assim, ele ordenou que Adão habitasse na fronteira oeste, onde encontrou uma caverna chamada Caverna dos Tesouros. Adão e Eva enfrentaram desafios inimagináveis após serem expulsos do jardim do Éden. Assustados, encontraram a vastidão da terra, coberta de pedras e areia, e, desorientados, caíram com o rosto no chão. Acostumados à beleza e à ordem do jardim, com suas árvores frutíferas, agora se encontravam em um lugar estranho e desolado. O Criador, vendo-os caídos e amedrontados, enviou sua palavra para confortá-los. Após essa passagem, Adão e Eva experimentaram a transição de um paraíso perfeito para um mundo hostil e incerto. A narrativa revela a angústia de Adão enquanto ele luta para se ajustar a essa nova realidade e as duras consequências de suas ações. Ão, o Criador o matará. Enquanto isso, Adão sentiu a tentação de pecar, mas resistiu, temendo que, se seguisse o conselho de Satanás, o Criador o mataria. Então, Adão e Eva se levantaram e oraram ao Criador, enquanto Satanás e seus seguidores voltaram ao rio. Depois, Adão e Eva retornaram à caverna dos tesouros e passaram a noite em oração. Adão permaneceu de pé, mas estava confuso sobre como orar devido aos pensamentos sobre seu casamento com Eva. Continuou assim até o amanhecer. O Criador, vendo os pensamentos e a oração de Adão, aprovou sua preocupação e a palavra do Senhor veio a ele. Ó Adão, se tivesses tido este cuidado desde o princípio, quando saíste do jardim para esta terra. Apesar das tentações e armadilhas, a fé e a resistência de Adão foram reconhecidas e aprovadas pelo Criador. Adão e Eva, apesar de suas falhas, demonstraram uma força espiritual significativa ao resistirem às tentativas de Satanás de levá-los ao pecado. A luta de Adão contra a tentação e sua dedicação em buscar a orientação divina refletem uma lição universal sobre a importância da perseverança na fé, mesmo em tempos difíceis. Ele mostrou que a sinceridade no arrependimento e o desejo de melhorar são fundamentais. Esta história nos lembra que, independentemente dos erros cometidos, a possibilidade de redenção está sempre presente para aqueles que buscam sinceramente o perdão e se esforçam para viver de acordo com os princípios divinos. Depois deste evento, o Criador enviou três anjos a Adão. O anjo que trouxe o ouro, o que trouxe o incenso e o que trouxe a mirra. Esses anjos vieram para mostrar a Adão que o Criador aprovava seu casamento com Eva. Eles instruíram Adão a dar o ouro a Eva como presente de casamento. Depois, ele deveria dar-lhe um pouco de incenso e mirra como símbolo de união, para que se tornassem uma só carne. Adão seguiu as instruções dos anjos, entregou o ouro e colocou-o nas vestes de Eva, formalizando a união com suas próprias mãos. Os anjos, então, ordenaram que Adão e Eva orassem durante quarenta dias e quarenta noites. Após este período de oração e jejum, eles poderiam se unir, e o ato seria considerado puro e imaculado, permitindo-lhes ter filhos para repovoar a terra. Adão e Eva aceitaram as palavras dos anjos sem hesitar. Depois de entregar a mensagem, os anjos se afastaram. Adão e Eva iniciaram seu período de jejum e oração, que durou os quarenta dias, conforme indicado. Ao final desse tempo, uniram-se, como os anjos lhes instruíram. Desde que Adão saiu do jardim até seu casamento com Eva, passaram-se duzentos e vinte e três dias, ou seja, sete meses e treze dias. Assim, a tentativa de Satanás de enganar Adão foi frustrada. No entanto, isso não foi o fim da história. Quando chegou o momento de Eva dar à luz, ela sofreu intensamente, e Adão ficou profundamente angustiado, temendo por sua vida. Ele se levantou e orou ao Criador. Ó Senhor, olha para mim com misericórdia e livra-a do sofrimento. O Criador ouviu a oração de Adão e aliviou o sofrimento de Eva. Ela deu à luz seus primeiros filhos, um menino e uma menina. Adão se alegrou com a recuperação de Eva e com os filhos que ela lhe deu. Ele cuidou de Eva na caverna até o oitavo dia, quando nomearam o filho Caim e a filha Lulua. Caim significa odiador, pois ele demonstrava aversão por sua irmã desde o ventre da mãe, e Lulua significa bela, pois era mais bonita do que sua mãe. Quando Caim e sua irmã completaram quarenta dias, Adão disse a Eva, vamos fazer uma oferta ao Criador em nome das crianças. Eva concordou dizendo, faremos uma oferta pelo primogênito e outra pela filha. Após o período de amamentação, Eva concebeu novamente, e quando chegou a hora, deu à luz outro menino e outra menina, que foram nomeados Abel e Aclema. Após quarenta dias, Adão fez uma oferta por Abel, e ao final de oitenta dias, fez outra oferta por Aclema, seguindo o mesmo ritual que havia feito para Caim e Lulua. As crianças cresceram fortes, mas Caim tinha o coração endurecido e dominava seu irmão mais novo, enquanto Abel era manso de coração e obediente a seus pais. Em Gênesis capítulo 6, versículo 2, os filhos de Deus são identificados como os descendentes de Sete, enquanto as filhas dos homens são as descendentes de Caim. As mulheres caimitas seduziram muitos dos setitas, levando-os a descer da montanha e se unir aos caimitas no vale abaixo. Esse movimento foi instigado por Rano, filho de Lameque. Rano é conhecido por inventar instrumentos musicais, embora essa invenção seja geralmente atribuída a Jubal. Além disso, ele criou armas de guerra, algo frequentemente atribuído a Tubal-Cain, outro descendente de Caim, o primeiro assassino. Este trecho destaca como a influência dos descendentes de Caim levou os setitas a se desviarem de seus caminhos. E quando estavam no campo, Caim atacou seu irmão. irmão Abel e o matou. Estes indivíduos são descritos como extremamente perversos, propensos a cometer assassinato e incesto. Após seduzirem os setitas, seus descendentes se tornam os nefilim, homens poderosos mencionados no Gênesis, que são completamente destruídos no Dilúvio. Detalhes adicionais sobre esses eventos são encontrados em outros textos, como o livro de Enoque e os Jubileus. Os nefilim eram conhecidos por sua força e corrupção, e sua presença trouxe grande tumulto à Terra. A influência negativa dos descendentes de Caim levou a uma era de decadência moral, culminando na decisão divina de enviar o Dilúvio para purificar o mundo. A história dos nefilim nos lembra dos perigos da corrupção e da importância de permanecer fiel aos princípios morais, mesmo em tempos de grande tentação e maldade. A história bíblica mostra que a justiça e a retidão prevalecem. Na próxima parte deste relato, exploraremos as diferenças entre o livro de Gênesis e o livro de Adão e Eva. Essas histórias, que por milênios capturaram a imaginação da humanidade, não são apenas narrativas antigas, mas fundamentos que moldam nossas crenças, práticas e percepções até os dias de hoje. Ao revisitar essas histórias, somos convidados a refletir sobre as lições que oferecem sobre responsabilidade, tentação e redenção. Em última análise, essas narrativas nos ajudam a entender melhor nossa própria humanidade e o esforço contínuo para encontrar nosso lugar no universo e na ordem divina.